Neste sábado, os estigmas de São Francisco de Assis completam 800 anos. Como que consumando a sua vida, como que consumando a sua trajetória sobre a terra tão repleta de significado, São Francisco de Assis recebeu, na festa da exaltação da Santa Cruz de 1224, na própria carne, os estigmas de Cristo. Ao longo de sua vida, São Francisco meditou o tempo inteiro o Cristo crucificado e se esforçava para se assemelhar a ele o máximo possível. Em todos os atos da sua vida, São Francisco quis amar a Cristo, tanto no interior da sua alma, quanto no exterior, até o ponto de receber as chagas. Hoje nós vemos a figura de São Francisco tão deformada, tão deturpada, tão desconstruída, que nós nos esquecemos do que São Francisco pregava. E o que São Francisco pregava? Ele não pregava a ecologia, não pregava a casa comum, não pregava a igualdade, os direitos dos animais, a democracia, o ecumenismo. Não. Nas palavras de São Boaventura, que é o seu principal biógrafo, ele pregava a cruz. São Boaventura disse que São Francisco foi constituído ministro e embaixador da cruz. São Boaventura fala que a recordação da paixão de Cristo gravou-se tão profundamente no coração dele que ele dificilmente podia conter o pranto e deixar de suspirar quando pensava no crucificado. Certa vez, São Boaventura conta. São Francisco, quando ele encontrou um pedaço de giz, ele traçou a cruz sobre o manto e, abre aspas, adotou essa cruz como emblema a fim de confiar a sua alma ao madeiro que nos salvou. Fecha aspas. São Boaventura acrescenta. Em suas muitas viagens, ele pregava por toda parte as glórias da cruz. E quando ele não dispunha, com seus filhos, de livros para recitar as horas canônicas, eles, abre aspas, revolviam dia e noite o livro da cruz de Cristo, que sempre tinham à vista, incitados pelo exemplo e pela palavra do Amantíssimo Pai, que frequentemente lhes pregava com inefável doçura as glórias da cruz de Cristo. E, pela constante mortificação de São Boaventura que São Francisco cuidava de trazer em seu corpo a cruz de Cristo, que já levava em seu coração. E era para levar no próprio corpo a armadura da cruz, que ele refreava os sentidos em uma disciplina tão rigorosa que, a muito custo, admitia o necessário para o seu sustento. A união de São Francisco ao Cristo crucificado o fazia amar, fez crescer nele o amor por aqueles pelos quais Cristo se fizera crucificar. São Boaventura também diz que ele procurava a salvação das almas com todo o ardor e com todo o zelo. E, embora atraído por todas as criaturas, seu coração o levava especialmente às almas rescatadas pelo sangue precioso de Cristo Jesus. E, quando nelas percebia qualquer mancha de pecado, ou seja, quando, vendo, conhecendo um ser humano, uma outra pessoa, São Francisco de Assis via que ali havia pecado. O que ele fazia? Ele aplaudia o pecador? Ele aplaudia o pecado? Fazia campanha para que o pecador pudesse viver no pecado? Não. O biógrafo diz que ele chorava a sua desgraça, chorava o pecado do próximo, com uma sensibilidade tão comovente, que as gerava todo dia como uma mãe em Cristo. Bom, o seu amor ao Cristo crucificado, a cruz, resume a vida de São Francisco. Talvez ele tenha sido, naturalmente depois de Nossa Senhora, aquela alma que mais se assemelhou, mais procurou se unir àquele que morreu no Calvário. E este amor que São Francisco nutria pelo crucificado, na sua alma, era tão grande, tão grande que manifestou-se na carne, há exatos 800 anos. No ano de 1224, São Francisco, que achava muito pouco, apenas dois momentos de penitência no ano, dois ciclos de penitência, a quaresma e o advento, quis um outro. E para isso se recolheu no Monte Alverne, para preparar-se como uma quaresma para a festa de São Miguel Arcanjo, do qual era muito devoto. Ele subiu o Monte Alverne, sozinho ou quase sozinho, levou consigo Frei Leão, mas ele quis ficar o tempo inteiro recolhido, somente com a paixão de Cristo. Ele queria viver ali a sua própria paixão. Só Frei Leão, como eu disse, se viu autorizado. A estar com ele aproximava-se duas vezes por dia, infelizmente para a posteridade. Ele passou uma boa parte do tempo a observar escondido o pai seráfico sem que este suspeitasse da sua presença. E assim chegou, durante esse retiro, a festa da exaltação da Santa Cruz, que era a solenidade que dá início ao grande jejum monástico e que oferece aos cristãos, numa abundante orquestração de textos sagrados, o rege o caminho do sofrimento. A primeira claridade da aurora, São Francisco, de joelhos, com os braços em cruz e com os olhos voltados para o Oriente, dirigiu ao Salvador a seguinte oração. Ó Senhor Jesus, rogo-vos que me concedais antes da minha morte duas graças ainda. A primeira é que, tanto quanto possível, sinta eu os sofrimentos que vós, ó meu doce Jesus, tiveste de suportar em vossa cruel paixão. A segunda, que experimente no meu coração, tanto quanto possível, o desmedido amor em que vos abrasais. Vós, o Filho de Deus, amor que vos levou a sofrer de bom grado tantas penas por nós, miseráveis pecadores. E, de súbito, ele experimentou a certeza, uma certeza inefável de que Deus o atendia. Um serafim flamejante, o ornado de seis asas, surgiu no céu, se precipitou sobre ele, tinha o rosto de um homem e estava crucificado. Naquele momento, São Francisco sentiu, ao mesmo tempo, uma alegria sobre-humana e uma dor pungente. Abrazou um imenso amor a Cristo transpassado no Calvário. E, quando o serafim desapareceu, ele verificou um milagre extraordinário no seu corpo. Os pés e as mãos transpassados. O lado aberto, sangrando. Foi perfeitamente atendida a sua oração. De corpo e de alma, ele se tornava semelhante a Jesus. Ele tinha nas mãos, nos pés e no lado, as chagas do Cristo crucificado. Este episódio, como eu disse no começo, é a consumação da vida de São Francisco de Assis. Ele já caminhava ali para a morte, ele viveria apenas mais dois anos, morreria em 1226. Os seus estigmas foram atestados por incontáveis pessoas. Não se trata nem um pouco de uma lenda piedosa. É algo que, de fato, aconteceu. E ele foi o primeiro estigmatizado de que se tem notícia na história da igreja. O homem que mais se humilhou é aquele que mais se aproximou de Deus encarnado, recebendo no seu próprio corpo as chagas que Cristo, por sua vez, recebeu para a salvação de todos os homens. Se você quer conhecer mais a respeito da vida de São Francisco, fora desse São Francisco falso que as décadas recentes forjaram, esse São Francisco que não corresponde ao Francisco de Assis Real, indo direto nas fontes daqueles que os conheceram e na mais sólida tradição franciscana, assistam uma aula que nós temos aqui gratuitamente no meu canal de uma aula de duas horas e meia chamada O Verdadeiro São Francisco. Nesta aula, você vai conhecer de modo sintético, obviamente, porque a vida de São Francisco de Assis é repleta de significado e não pode ser contada com todas as suas particularidades em duas horas e meia, mas nós fizemos uma síntese que consideramos adequada. Se você quer conhecer São Francisco, de verdade, não deixe de assistir a aula. O link está aqui na descrição. Se você não estiver inscrito no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir esse vídeo e de enviá-lo para alguém que precisa conhecer essa história. Até o próximo vídeo. E aí E aí